O volume acumulado de chuvas nas últimas 12 horas em Tijucas atingiu a marca de 56 milímetros, conforme registros da Defesa Civil de Santa Catarina. Apesar da significativa quantidade de chuva e sua persistência, a Defesa Civil Municipal não recebeu nenhum chamado até o momento, indicando que a população tem se mantido segura diante das condições meteorológicas adversas. Apesar de ocorrências relacionadas à infraestrutura serem registradas, mobilizando a Secretaria de Obras para garantir a manutenção e segurança da cidade diante das condições climáticas desafiadoras, no contexto estadual, Tijucas figura entre os municípios com os maiores volumes de chuva registrado nas últimas horas no estado, ficando atrás apenas de Araquari, Navegante e Trombudo Central.